depois ele abre grava que eu to chegando grava que eu to chegando tem nenhum carro pulo do carro pulo do carro nossa cortou cortou na grade o meu também naquele negócio só foi o cocô cair no chão vou pegar aquele carro vou pegar outro vamos lá vou tentar de novo caraca voltou naquela faca voltou naquela faca ali paraquedas vamos de novo se a gente arrasar não é se chubir é voltou um pouquinho demorou para vir paraquedas vai vai é rápido é eu só tenho um paraquedas não tem nada vai vai tem nenhum carro vai vai isso aí pulou não vai dar nossa estou indo nessa placa e onde eu fiquei parado eu dei certinho você conseguiu consegui você conseguiu aqui para mostrar o